Dezenas de enfermeiros juntaram-se esta manhã em Lisboa com um conjunto de exigências ao Governo. O jornalista Gonçalo Farinho acompanhou este protesto. É à porta do Ministério da Saúde que vários enfermeiros se fazem ouvir, com reivindicações que já há muito são exigidas por parte desta classe de profissionais ao Governo, que até hoje ainda não tiveram qualquer resposta. Para percebermos melhor um pouco o que é que está aqui a ser exigido à porta do Ministério da Saúde, eu tenho comigo José Carlos Martins, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Começo-lhe a perguntar o que é que está em causa, o que é que vos traz aqui? No essencial há quatro questões. Em primeiro e desde logo a contagem dos justos pontos aos enfermeiros com condado e ao trabalho, aos que transitaram pelos 1.200 euros e a todas as situações de injustiça em que não nos contam os pontos. Em segundo, a vinculação efetiva de todos os enfermeiros que têm o vínculo precário e que são cerca de 2.010. Terceiro, a exigência da negociação de uma carreira única que valorize todos, que elimine desigualdades e injustiças e que compense o risco que apresenta através da apresentação mais cedo. E por último, no quadro da pandemia, estamos a exigir mais do que prémios e subsídios, que atribua a menção da relevante a todos os enfermeiros. Estas já são exigências feitas pela vossa classe há já muito tempo. É verdade. Isto é o Governo que deu estes problemas e os tem mantido por ausência de soluções. E por isso, até que o Governo resolva, os enfermeiros não se cansarão, através do seu sindicato, do CEP, de permanentemente exigir solução e resolução, de facto, dessas questões. Os enfermeiros estão neste momento com contratos precários? Neste momento temos 1.295, dos quais 700 já estão vinculados, mas há 2.010 enfermeiros que têm um contrato, a termo certo, 4 mais 4, que necessitam, porque são necessários aos serviços e às pessoas, para responder às pessoas, que necessitam de serem vinculados. Esta menção de relevante que pedem para todos os enfermeiros é também sinónimo de reconhecimento por parte do trabalho que vocês têm tido ao longo da luta contra a Covid-19? É isso mesmo. O Governo, nós estamos fartos da retórica do Governo, de valorização e da importância do papel dos enfermeiros. Mas não tem consequência, porque os prémios e os subsídios de risco foram, os critérios foram tão apertados que apenas abrangeu um pequeníssimo número de enfermeiros. E portanto, o que nós desejamos, porque houve um envolvimento coletivo da enfermagem portuguesa para responder o melhor possível à pandemia, o que exigimos é que todos esses enfermeiros tenham o tal relevante desempenho. Está prevista mais alguma ação da vossa parte? Desde já, e caso o Governo não responda positivamente, não apresente propostas para a solução, faremos uma manifestação, concentração em Lisboa, no Dia Internacional do Enfermeiro, dia 12 de maio. José Carlos, muito obrigado. São a contagem dos pontos para a progressão a todos os enfermeiros, é também a vinculação efetiva de todos os trabalhadores desta classe e também a atribuição de menção de relevante aos enfermeiros. Por causa dos tempos que temos vivido na situação de pandemia da Covid-19, que fazem estes enfermeiros saírem à rua, nomeadamente hoje, aqui à porta do Ministério da Saúde, fica também a promessa que esta classe se vai voltar a fazer ouvir, se não forem ouvidos pelo Governo, já no próximo dia 12 de maio. Legenda Adriana Zanotto